E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui quem fala é o Guto, para mais um vídeo pra vocês, bem rapidinho Tô até gravando aqui, segurando a câmera com a minha mão Só pra me dar um aviso a vocês, que hoje no dia 4 de outubro A partir das 19h, as 19h né, na verdade são as 7h né Vai ter a segunda live no canal, onde eu vou tá gravando o vídeo ao vivo, né Fazendo a live ao vivo, enquanto isso vocês vão fazendo as perguntas E eu vou respondendo ao vivo pra vocês, beleza? Vai ficar bem bacana, eu já fiz uma, muita gente não pôde ver Quem me acompanha, porque eu peguei o mais vulnerável Teve muitos que não viu e queria ver, né, e não deu pra ver Mas agora eu tô trazendo essa no dia de sexta-feira pra vocês verem, beleza? Então eu conto com muito vocês, falando doido aqui Eu conto com todos vocês para participar da live, hoje às 7h, beleza? Da 7h às 7h15 eu começo aí a live, beleza? Que no caso é a live stream, eu conversando com vocês, beleza? Então tá, espero que vocês estejam gostados Conto com todos vocês na live, tô esperando todos vocês na live, beleza? Então era só isso mesmo, bem rapidinho Falou galera, tchau!